O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais condenou o ex-prefeito de Mariana, Celso Cota, e três ex-secretários por uso indevido de recursos de mineração. A decisão do TSE foi publicada ontem. O ex-prefeito e os secretários vão ter que devolver cerca de R$ 1,123 mil aos cofres públicos municipais. De acordo com o tribunal, de forma irregular, foram concedidas contribuições à entidade Ação Social da Catedral Basílica de Mariana, a Fundação Educativa Cultural de Congonhas e a Associação Marianense dos Artistas Plásticos. A outra irregularidade é referente à aplicação de recursos na compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, no pagamento de auxílios financeiros a clubes de futebol, de repasses financeiros a ligas esportivas, de apoio financeiro a atletas e de despesas de federações mineiras. As condenações são referentes às gestões de Celso Cota, no período de novembro de 2007 a janeiro de 2009, e de janeiro de 2013 a março de 2014. O advogado do ex-prefeito diz que vai recorrer à decisão.